Oi amigos do canal tudo bem com vocês hoje vamos saber porque alguns tipos de inversores e algumas marcas só tem saída 220 volts Será que é puramente por uma escolha a não quero que tenha saída 110 outros vamos mostrar para você na bancada porque algumas marcas de inversor off-grid comum de inversor híbrido off-grid só tem 220 volts e quando tem 110 no caso dos híbridos porque é muito mais caro você vai ficar sabendo na aula de hoje vou mostrar a teoria e prática juntinhos ali na bancada agora eu te peço se inscreve no canal ativa o Sininho para receber as notificações e quando o vídeo subir você pedir seu salvo participar do salvo com a galera lá no final do vídeo gostando aí das aulas de energia solar off-grid das dicas notícias e tudo mais que a gente traz aí no canal tá com o like taca 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 o like meu povo ajudar o canal a continuar trazendo conteúdo gratuito informações de qualidade para você e dicas que ninguém mais traz confere aí aqui nossa galeria de vídeo-aulas e vamos para a bancada só mais uma dúvidas em aí sempre tem algum inscrito que diz tá preciso porque seu inversor não sair das baterias de 12 em alguma coisa não pessoal de só aqui esse visor aqui que mostra é 122 123 124 120 é a tensão de saída a voltagem de saída a ser esse inversor meu aqui a entrada é 24 volts aí tem aqui o mostrador do inversor e da fica em 24 25 26 28 dependendo da hora do dia da carga e também tem os voltímetros aqui que eu ajusto com precisão aí no multímetro no voltímetro de precisão para mim tem mais uma noção real da tensão do banco de bateria mas aqui em cima é atenção a ser do inversor mas vamos agora para a ter uma bancada para poder você descobrir o porquê de vários inversores de algumas marcas só querer 220 volts vejam pessoal agora vamos entender porque algumas linhas de inversores escolheram trabalhar somente com a tensão 220 ou alguns fabricantes de inversores em algumas de suas versões de alguns híbridos também dificulta a fabricação do modelo em 110 volts você vai achar aí em 220 muito fácil e poucas unidades em 110 volts e quando achar o preço vai ser muito superior não tem na incompatibilidade do modelo mesmo modelo mas como mudou a tensão de saída para 110 ou 200 o preço 220 o preço vai ser muito diferente para vocês entenderem isso aqui vocês vão vou explicar aqui algumas etapas desse inversor que vai ser aplicado aí também o mesmo entendimento ao híbrido e vocês vão descobrir que é uma questão de produção de custo-benefício não é uma questão somente aí de marketing de venda vou só botar 220 esqueci o pessoal que quer trabalhar com 110 não e aí vamos analisar agora internamente para mim para que eu possa conseguir explicar para vocês de uma maneira bem mais simples e que vocês vão entender porque muitos querem aí o mensela de 110 volts e ainda não tem disponível no mercado pelo menos essas versões que estão aí essas mais conhecidas de cara dá para a gente aí explicar uma coisa 3000 watts aqui é de pico viu pessoal a potência nominal dele é 1500 e na real aqui no máximo 1200 volts de forma contínua passou disso ou até ficando nisso aqui durante muito tempo ele vai armar a proteção ou seja é uma coisa uma denominação comercial esses 3000 aqui como a maioria dos inversores off-grid infelizmente vamos lá vocês sabem aqui aqui o inversor é dividido em algumas etapas as principais aqui temos aqui a etapa de baixa tensão trabalha com alta corrente e atenção aqui a etapa de alta tensão o circuito vai pegar essa atenção desse vindo das baterias vai oscilar vai transformar naquela corrente alternada vai ser elevado através do sistema aí de transistos bobina osciladores filtros capacitores etc não vou dar uma aula aqui de eletrônica só para você ter uma noção como mais ou menos funciona tem as plaquinhas controlador EGS que vai ali monitorar frequência de saída vai ficar monitorando monitor de temperatura proteção etc mas o mais importante é essa aqui temos a entrada de baixa tensão altíssima corrente e a etapa aqui de saída AC com a tensão elevada corrente alternada e uma corrente mais baixa do que a de entrada só para vocês terem ideia esse inversor aqui que tem saída de 24 ou saída não entrada DC 24 volts saída AC de 220 volts tá um vezinho aqui com potência de pico 3000 watts potência nominal 1500 potência real 1200 ele trabalhando aí com a potência máxima nominal aqui aqui de 1200 volts contínua veja ele em sua saída 220 volts aqui ac ele tem mais ou menos 5.45 amperes de corrente aqui utilizando a potência de 1200 volts potência máxima e real desse inversor e na entrada para para dar esses 1200 aqui na saída ele vai estar puxando em 24 volts 50 amperes se fosse a versão 12 volts para 220 em 12 volts ele ia estar puxando 100 amperes do banco de baterias em 12 para poder dar os 1200 real aqui na saída a grande questão está justamente aqui nesses componentes de saída os de pontos de entrada também mas a gente tá falando hoje do porquê a saída 220 vejam a diferença se esse mesmo inversor fosse 110 volts a gente dobraria a corrente aqui de saída ao invés de 5.45 volts em 205 5.45 amperes em 220 volts se a gente fosse utilizar se o fabricante fosse oferecer ele em 110 volts ele ia ter que trabalhar aqui na saída com 10,9 amperes a grande questão é na construção de alguns inversores o que é mais caro para o fabricante são componentes que suportam correntes maiores por quê porque esses semicondutores esses transistos aqui de saída geralmente eles aí já vem de fábrica é o data sheet dele mostra que eles trabalham a atenção mais elevada alguns chegando aí a casa dos 400 500 volts ou seja o problema da atenção não é o grande problema para esses componentes de saída mas sim a corrente de trabalho então os componentes que trabalham com menos corrente o custo dele é muito menor e aí você não vai ter só os transistores os os semicondutores de saídas de fetes e GBTs você vai ter aí os componentes acessórios que as bobinas também precisam ser mais robusta para trabalhar com a corrente maior alguns resistores a placa as trilhas tudo envolve o custo e aí é muito mais fácil eu trabalhar aqui com componentes e trabalham aí na casa de 5 6 amperes do que eu oferecer essa versão e ter que colocar semicondutores na saída que precisam de um dobro de corrente estamos falando em 10 amperes mas em 110 volts que vai dar os 1200 volts então algumas linhas ele já faz a placa aí o design de fabricação da placa preparado para uma corrente menor é muito mais benefício aí para o fabricante trabalhar com 220 volts e ele oferece uma potência Zinha maior de saída sem ter que gastar tanto com os componentes com a robustez dos componentes de saída porque vai trabalhar com a corrente menor diga-se de passagem a mesma coisa por inversor híbrido porque tem tanto híbrido 220 tem quase nenhum poucos modelos em 110 volts porque eles economizam nesses componentes de saída e o valor não é pouquinho pessoal quando você vê um inversor trabalhando aí em o fabricante oferecendo o mesmo inversor no mesmo tamanho oferecendo tanto para 110 220 geralmente aquela placa a placa foi desenhada mais robusta as bobinas são mais robustas e aí alguns simplesmente trabalham só com o enrolamento aqui com a mudança de poucos componentes deixando os de 220 até os mesmos componentes de corrente maior que trabalha em 110 uns não uns colocam a placa já é preparada para trabalhar com mais corrente e na hora da montagem ele bota um só o transistor de baixa corrente já consegue economizar mas a placa já está preparada para trabalhar com o erro dobro de corrente outros como eu disse já colocou os mesmos componentes só que no ajuste da bobina tudo ele consegue ou da quantidade de espiras ou do oscilador é que ele muda aí a tensão de saída e a gente tem até que elogiar os fabricantes que oferecem o mesmo inversor tanto 110 220 mantendo aí uma preparação para maior corrente já usar esses que são exclusivos para 220 volts ele já vem com uma robustez mas não não tão robusto vamos dizer assim mais frágil para trabalhar com essa corrente máxima para 220 volts e voltando aí sem amplitude aí do carro de som que atrapalhou a filmagem da gente que ainda tá um pouquinho mais está longe era o que eu é o ponto como eu tava explicando pessoal os 220 puro que não tem versão para 110 são placas preparadas para trabalhar com uma corrente menor de saída componentes menos robustos aí vão dar a potência de 1200 porque porque tá uma tensão mais elevada trabalhar com a corrente menor e se eles fossem trabalhar com componentes para trabalhar com atenção menor uma corrente muito maior e aí alguns componentes pelo menos que chegam para a gente todos os semicondutores para trabalhar com altíssima corrente são bem mais caros se o fabricante tiver aí fabricar também um componente eu acho difícil aí ele pode dizer não para mim não tem diferença tanto faz mas tanto fez mas para quem compra esses componentes aí de outro fabricante ou de uma empresa que fabrica os componentes os de maior corrente são sim sempre mais caro todos os componentes preparados aí para trabalhar com a corrente maior são mais caros e a maioria já são preparados para trabalhar aí com uma gama de tensão bem maior chegando aí como eu disse 400 500 volts o problema da atenção não é problema na hora da montagem sim da altíssima corrente veja que tem até algumas marcas que faz ainda a economia de um lado e do outro porque veja eles gastam muito nas as versões de inversor de 12 volts para 110 volts tem alguns que quando trabalha com a potência muito grande ele já coloca aqui é 220 volts na saída e ele oferece os 12 volts porque que ele tá economizando aqui um pouco de recurso na nos componentes da saída que não precisa de tanta corrente então ele coloca aí uma versão também 12 volts que vai requerer uma corrente maior aqui na entrada componentes mais robusto na entrada já quando alguns oferece um inversor muito potente aí 5.000 volts com saída 110 ele já tira essa essa versão 12 volts e já começa a vender a partir dos 24 volts para ele não colocar componentes muito robustos tanto na entrada quanto na saída aí eles ficam fazendo esse joguinho aqui e às vezes você diz poxa eu queria tanto esse inversor de 5.000 volts em 12 volts aqui na versão 110 mas quando eu coloco para 220 a atenção de entrada só a partir dos 24 tem essas coisas pessoal não são todos os fabricantes tem fabricante que tem até inversor de potência elevada tanto em 110 220 com saída 12 volts outros não só a partir de 24 não é questão que ele não gosta dos 12 que não gosta dos 110 é uma questão comercial de robustez de componente de custo-benefício espero ter respondido aí as perguntas dos amigos que falaram muito na questão tá assim porque tem marca que só volta 220 eu queria tanto aquele inversor 110 é por isso é 220 porque a robustez é menor porque não tem componentes aí que suportam mais corrente como se na versão 110 outros como ele precisaria aí bem mais simples aí para ele oferecer com um preço menor ele deixa ele mais mirradinho em alguns componentes de saída e chegou 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 agora vocês viram aí descobriram o porquê muitas marcas preferem 220 volts não coloca uma mesma linha 110 e alguns investores híbridos quando coloca o preço é muito muito mais caro do que a versão em 220 volts e agora vamos ver então vocês primeiro chegaram seis primeiros cabanejeiros que chegaram que nem fogo no meio da mata garantiu seu salve aqui no finalzinho do vídeo nosso amigo aí Márcio Alves de Ariquenes lá em Rontúnia chegou garantiu o salve do amigo grande abraço valeu aí pela audiência nosso amigo na na one Silva lá de presente prudente São Paulo também garantiu seu salve com a gente aqui muito obrigado a força de vocês aí é o canal só tem um agradecer um grande abraço ao amigo e lembra dos amigos dos parentes da avó cunhado papagaio manda um salto também para as pessoas amadas nosso amigo é Leonardo Pereira lá de Congonha Minas Gerais pediu o seu salve e também complementou para mim manda um salto para minha esposa Lúcia grande abraço grande salvo amigo Leonardo Pereira e Dona Lúcia esposa aí do amigo Leonardo lá em Congonha Minas Gerais grande abraço tem mais quem mais perfil aí foto filme Felipe lá de Márcia Santa Catarina também chegou com o ladinho tacou o like garantiu o salve perdiu o salve salve garantido nosso amigo aí grande abraço aí nosso amigo Elcio Elcio Olson lá de Florenal Santa Catarina também ligado no canal grande abraço amigo e nosso amigo quem foi quem foi e ainda chorou e se cheguei atrasado perdi meu salve perdiu não grande salve nosso amigo Sérgio Ferreira lá de Fribobó São Gonçalo Rio de Janeiro chegou até chegou pediu foi na fé ganhou o salve grande abraço